Aí eu mergulhava, água cristalina, cara. Isso aí tem que passar por Dubai, né? Vamos lá, gente? Vamos rodar? Vamos embora. Cadê Natália? Oi, estou aqui. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá? Vamos passar aqui. O que foi, Noemi? Eu achei que eu ia fazer a cena hoje, né? Mas é você. Mas tem ela. O que é que tem? Ela é negra também, né? São duas mulheres em cena. Você não leu o roteiro? Gente, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E ela está certa. Não pode. O que é que tem? Não pode. Gente, no Brasil, se não for cena de favela, a escravidão não pode. Como assim não pode? Você já viu alguma vez? Aqui no Porta mesmo. Eu achei que era proibido até. Gente, mas peraí. Teve aquele Mr. Brown. Não, vai ver. É uma mulher e um homem no núcleo deles, fechadinho ali, tudo bem. Agora, duas mulheres, dia a dia normal, olha, se não for documentário, não sei nem como é que faz isso. Não sei nem se pode. O The Voice mesmo. A Isa entrou, vazaram com o Carlinhos Brown. Ela não tinha pensado nisso. Mas aqui ela vai ser minha empregada? Não. E ela vai ser o quê? Chica da Silva? Não. Gente, é uma cena. São duas amigas que estão no restaurante esperando os maridos de vocês chegarem, do trabalho. Não, 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 parei. Uma coisa esquisita aí. Duas amigas negras que têm marido, que trabalham. Se você me falar que elas têm terceiro grau completo, eu vou embora agora. Não, eu vou ser sincera. Eu não sei se eu sei fazer isso. Vamos fingir assim. Como é que eu cumprimento ela em cena? Como é que faz? É uma coisa tipo... E aí? Como é que tá? Uma coisa tipo aqui? Não, você... Esse cumprimento é normal. Tipo, dois beijinhos, tipo... Ah, não é gritando, xingado assim, não. Uma coisa tipo... Cráudia! Não, fala que nem vocês estão falando aqui agora, assim. Ah, gente, é pegadinha isso. É pegadinha, claro que é pegadinha. Ah, porra! O que é? Isso aqui é? Mentira! 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 A gente tá fazendo um remake de Cidade de Deus. Ah, não, agora sim. Bacanda forever! Agora voltou ao normal aí, ó. Yo! É assim mesmo. Leide, por favor, sirva a mesa de café que eu estou atrasado, sim? Sim, senhor Rodolfo. Não, não, gente. Espera aí. Vamos respeitar a falinha uma da outra, tá? Uma de cada vez. Ó lá, escuta, tá? Leide, por favor, sirva a mesa de café que eu estou atrasado, sim? Sim, senhor Rodolfo. Sim, senhor Rodolfo. Falei primeiro, senhor Rodolfo. Eu tô aqui com o senhor. Não, encosta em mim. Você tá me encostando aqui. Garanta, tem que... Olha! Não, não se segura! Não, não se segura! Gente, vocês são demais. Era exatamente o que eu queria. Vocês chegaram lá. Parabéns.